Se fizeram a musiquinha, eles tiram o saco. Pô, você não acaba a bateria dele lá. Fernandinho, que horas são aí? Oi, Silvio. 11 horas e 33 minutos aqui. O negócio é o seguinte, hein? Mais duas informações. A primeira, o Neymar realmente vai receber um médico do Barcelona, tá vindo da Europa pra cá e vai ficar com o jogador até o restante da recuperação. E a FIFA vai bancar o salário do jogador a partir do dia 2 de agosto. A entidade máxima do futebol tem realmente um projeto de proteção ao clube. E aí, a partir do 28º dia, quando o jogador se contunde em competições disputadas pela UEFA por seleção, a UEFA banca o salário do atleta. Vai ser cerca de 42 mil reais por dia, o que dá equivalente até o final 673 mil reais que a FIFA vai desembolsar com o Neymar. O Barcelona continua pagando, tanto o direito de imagem, quanto também o que ele ganha por marketing. E mais uma informação, a seleção brasileira não deve fazer o reconhecimento do gramado lá em Brasília. Deve treinar os dois dias aqui e aí sim viajar pro jogo pra disputa do terceiro lugar. Rede TV All Life, só aqui você acompanha a notícia do último minuto, Silvio. Repete quanto por dia, por dia, por favor, por dia, 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 repete. 42 mil reais por dia, tá bom pra você, não? Por dia. É, dá pra pagar um plano de saúde mais ou menos esse aí, não dá? Eles calculam porque dizem, o jornal espanhol diz que o Neymar ganha cerca de 15 milhões por ano. E esse valor é dividido, o custo por dia, pra FIFA ter que pagar por essa proteção aos clubes. É, dá pra pagar um plano de saúde mais ou menos, hein? É, mas isso aí, Silvio, é jogo jogado. Isso aí não tem conversa. Não. E, aliás, tem que pagar mesmo, porque ele se machucou jogando pela... E, aliás, a CBF também devia dar alguma coisinha, devia dar também. Porque, pô, ele se machucou jogando pela CBF. Quando o clube se machuca pelo clube, é o clube que paga. Mas, em todo caso, se alguém vai pagar, tá bom. Essa é a pergunta que eu fiz aqui, que foi recebida aqui como uma pergunta infantil que eu fiz. Quem ia pagar? Você jamais faz uma pergunta infantil. Não, não foi recebida com a infância. Porque isso aqui não é jardim da infância. Muito bom. Pra você fazer uma pergunta infantil. A pergunta que eu fiz foi... Como, aliás, você também conversou com a gente e falou a respeito da outra informação. Você falou, o médico vem e vai ficar com ele. O médico já tava aí com a vila especial que o Barcelona mandou pra vir cuidar do Neymar, isso era óbvio. E o problema de pagar o Neymar, isso é um contrato, é um regulamento da FIFA oficial já pré-estabelecido. Então, não há novidade nenhuma. O jogador machucado recebe normalmente de quem organiza o campeonato mundial.